Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão meu povo? Eu estou bem, graças a Deus e bora, bora começar mais uma semana cheirosa aqui neste canal. Hoje é terça-feira, vídeo de usados da semana, usei bastante coisa, usei bastante coisa, mas eu usei mais do que eu vou mostrar pra vocês. Mas durante a semana eu vou estar mostrando porque são lançamentos, são novidades e eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? O vídeo hoje eu vou mostrar algumas coisas que vão ser diferentes, vocês vão perceber aqui. Eu não vou mostrar shampoo, condicionador, eu vou mostrar umas outras coisas aqui que eu acho interessante passar pra vocês, que eu tenho mudado aí, principalmente na maquiagem. Vou começar falando um pouquinho de base pra vocês, que eu tenho percebido. Ai meu Deus, bora começar, vocês vão entender o que eu quero falar. O único produto de cabelo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu trouxe hoje, é esse da 3CM, que é esse que protege contra os danos do verão. Eu tenho usado esse creme de pentear aqui da 3CM. Ele não é um dos meus amores, não, não foi. Ele já tá terminando, tá gente? Então eu já tenho assim, eu gosto do cheiro dele, o cheiro é gostoso, é um cheiro cítrico. Ele, aqui fala que ele tem hibisco, com hibisco, óleo de oliva e filtro. Filtro, tem filtro solar. E como a gente frequenta muita piscina, sol, o sol é muito forte, né? Nessa época do ano. Então assim, eu tenho usado esse 3CM aqui. Mas eu não gosto da finalização dele no meu cabelo muito não, tá? Eu prefiro sedas mesmo, aqueles da seda. O meu cabelo, a gente tá meio úmido aqui na minha cidade hoje, tá nublado. Aí ele demora um pouco pra secar. Então vocês estão vendo aí um pouco o meu cabelo, um pouco mais baixo do que o costume. Porque ele ainda está úmido, tá bom? Deixa eu falar já do antitranspirante, que é o Dove, né? O guerreiro Dove! Ai, meu Deus do céu! Amo demais a proteção que ele traz, amo o cheirinho. Eu gosto muito do original, daquele azulzinho mesmo. Mas essa aqui foi a minha sogra, ela viajou e me trouxe. Que é esse de pepino aqui, tá? Acho que bastante de vocês já assistiram um vídeo que ela foi pro Paraguai. E ela trouxe, ela sempre traz bastante antitranspirante do Paraguai. Pro rosto, gente, eu quero falar algumas coisinhas de rosto, assim, que eu tenho amado. Eu já mostrei esse produto pra vocês. Mas assim, eu tenho me encantado de verdade com esse hidratante em gel. A minha pele é muito oleosa, principalmente na zona T. Que é o meio da testa, o nariz, essa parte do queixo. É muito oleoso. E o resto é seco. Vai entender! E esse Nivea facial hidratante em gel com ácido hialurônico e pepino. Que é esse aqui, gente. Ela é novo, da Nivea. Olha como que ele é. É um gel mesmo. Sabe aquele gel de cabelo? Parece a textura daquele gel de cabelo. Tem um cheirinho super agradável, um cheirinho fresco, como se fosse de pepino mesmo. Eu já tenho usado há algum tempo. Ele rende muito. Não me deu acne. Não hidrata a pele. Seca. Fica sequinho, só que você sente que sua pele tá super hidratada. Gente, eu tenho amado. Amado. Eu tenho visto um resultado muito bom. É um potinho aqui de 100 gramas. Que ele custou aqui... Eu não me lembro se foi 25 ou 27 reais. Só que dura mais de 30 dias, viu, gente? Eu estou amando esse produto. Mostrei pra vocês em outros vídeos. E vou falar mais uma vez. Porque, gente, meu Deus, como que eu amei isso aqui. Olha o tanto que já está usado. Que é esse da Ruby Rose. Esse Magic Fix. Ele é um seropotencializador. Ele potencializa. A maquiagem, ela fica outra, gente. Sério mesmo. Dá um viço na pele. E a maquiagem fica muito mais bonita. Fixa mais. E eu não uso só antes da maquiagem. Não. Eu tenho usado ele. Eu passo ele. E depois eu venho, passo hidratante. Quando eu não vou usar maquiagem. A pele dá um viço. Sabe aquele brilho? Não brilho de oleosidade. Aquele viço mesmo. De pele bonita, bem cuidada. Eu tenho amado esse produto. Eu já vou voltar aonde eu comprei. Vou comprar mais um. Porque o meu tá pela metade. Vocês viram. A primeira vez que eu mostrei ele. E eu disse que eu ia estar falando. Se eu gostei ou não. E eu tenho amado. Não é óleo, tá, gente? Ele tem essa textura aqui. É como se fosse uma gelatina bem molezinha. Ele não é em óleo, não. Pode ficar despreocupado. E não só pra antes da maquiagem. Não. Eu tenho usado ele sem usar maquiagem. E dá um efeito. Licença, gente. Dá um efeito maravilhoso na pele. Então, assim. Mask Fix. Eu acho que eu paguei. Acho que R$25,00 também. É 30ml. Um produto que eu tenho amado. Aqui fala que é o uso noturno. Eu tenho usado ele à noite. Mas quando eu não vou sair de casa. Que eu não vou pegar sol. Eu tenho usado ele de dia também. Que é esse da Ruby Rose. Ele chama Ser o Encanto da Sereia. Alto poder hidratante. Enriquecido com provitamina B5 e vitamina E. Gente. Isso daqui. Sabe quando você passa na pele. A sua pele suga. Você percebe que sua pele. Ela tá. Ela gostou do produto. E ela tá usando esse produto. Ela tá. É. Sugando esse produto. É um. Eu tenho amado. A pele também. Meu Deus do céu. Ultima média. Eu tenho assim. Eu tenho me ligado muito na pele. Gente. Eu tenho me ligado porque a gente passa dos 30. E vocês sabem que a nossa pele. Ela começa a envelhecer. A partir dos 25. Você chega no auge. Com a pele. Cabelo. Você chega no auge. A uns 25 anos. Depois dos 25. Tudo vai caindo. Gente. Tudo vai cair. Tudo cai. Cai tudo. Cai imunidade. A pele começa a envelhecer. A partir dos 25 anos. O cabelo começa a ficar diferente. As unhas ficam diferentes. A pele. Ela quer uma proteção maior. Ela exige de você algo mais. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Mesmo que você não goste de hidratar. Mesmo que você não goste de hidratar a sua pele. Do corpo. Você precisa hidratar. Porque enquanto você tem 20. 20. 18. 24. Gente. É uma coisa. Depois dos 25. 26. No 27. 28 anos. Você já começa a perceber a sua pele diferente. E a pele do meu rosto. De um ano pra cá. Ela tem mudado. Assim que eu fico. Eu falo. Gente. Do céu. Eu tô até pensando. E começou a colocar. Um negócio. Já. Uns butox. Da vida aí. E eu tenho. Eu amei esse produto. Eu amei mesmo. De verdade. Ele é. Também. Esse conta gota aqui. Ele é bem grosso. Tá vendo? Ele é um creme branco. Bem grossinho. Bem grosso. E você passa. Gente. Eu tô fazendo caca aqui. Você passa. Ai. Eu tô cremendo. Gente. Credo. Você passa na pele. E a pele absorve aquilo. Você sente a sua pele hidratada. Senta oleosa. Eu passo ele. Antes de dormir. Eu acordo. A minha pele não tá oleosa. Nem o nariz. Tá sequinha. E você percebe que hidratou. Eu tenho amado esses produtos. Uma base. O que que eu tenho percebido? Gente. Pode ver. Eu falei pra vocês que ia ser um pouquinho diferente. Mas já já eu entro nos perfumes hidratantes. Eu tenho percebido. Isso é uma lógica. Né. Mas assim. Eu percebi isso na minha pele. Nos últimos meses. Quanto mais a base. Quanto mais idade você tem. Mais fluida tem que ser a sua base. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Né. Aquela base reboco. Sabe aquela. Aquele reboco mesmo. Aquela base pesada. Em pasta. Esquece. Se você tem mais de 30. Esquece. Quanto mais grossa essa base que você passar no seu rosto. Mais as linhas de expressão vai aparecer. Então assim. Uma. Duas. Uma. Né. Porque são só cores diferentes. Que eu tenho amado. Essas da Una. Da Natura. Gente. É as vasos que eu tenho. É. Eu estou com uma delas hoje. Eu tenho amado. Elas. Olha como que é fluida. Essas vasos. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Ela é assim ó. Ó. Deixa eu chegar bem perto. Pra não fazer caca. Nossa gente. Tô tremendo demais. Tá vendo ó. Ela parece uma água. Gente. É fininha. E cobre. Você tá vendo aqui? Tá coberto o meu rosto. Ele tá coberto sim. E eu tenho amado essas bases aqui. Eu tenho percebido que minha pele não aceita mais aquela base em pasta. Aquela base sólida. Quanto mais fluida. Quanto mais idade você tem. Mais fluida tem que ser essa base. Tá bom? Mais parecida com água tem que ser. Porque se não dá aquele aspecto de craquelar. Por mais que você trate a pele. Mas a pele como eu disse pra vocês. Ela vai envelhecendo. E quanto mais produtos grossos que você colocar aí sobre essa pele. Mais vai aparecer aí suas linhas de expressão e tudo mais. Então essa da linha Una. Que é essa Nude Me. As cores que eu uso. Eu uso duas. Eu uso a Claro 20. E eu uso a Claro 24. Ó. Essa é a Claro 20. Que eu acho que é a mais clara. Ou é a segunda das cores. E essa é a Claro 20. E essa é a Claro 24. Hoje eu estou usando a Claro 20. Essa daqui. Tá bom? Mas eu uso as duas. Ou eu misturo. E dura muito. Ó. São de 30 ml mais dura. É vidro. Tá gente? Elas são de vidro. É a linha. É uma das linhas mais caras aí. De maquiagem da Natura. Só que vale muito a pena. Gente. Vale muito a pena. Porque a pele fica outra coisa. E fica um com viço. Fica uma pele bonita. Tá? E lembrando que a Vera é a nossa parceira de Natura, Avon, Eudora, Avatim. E você comprando... Qual que é? O que você tem? Ai, Thaís, eu vou comprar... Por que eu compraria no espaço da Vera? Porque além dos descontos que você tem na revista, comprando no espaço dela usando o nosso cupom, que é ThaísDezembro, tudo maiúsculo, você vai ter mais 10% de desconto e a Natura entrega aí na sua casa. Então, assim, super vale a pena. Tem produtos lá que estão com 20% de desconto na revista. Você comprando no espaço da Vera usando o nosso cupom, você vai ter 30%, mais 10%. Então, eu acho que super vale a pena e a Natura entrega super rápido no Brasil todo. Eu deixo o link aqui pra vocês, tá bom? Sempre eu deixo o link aqui pra vocês. Então, de produtos diferentes que eu queria mostrar pra vocês são esse. Agora eu vou começar mostrando os hidratantes e perfumes, body splash que eu usei, tá bom? Eu usei essa semana o Mel das Flores da Mahogany. Gente, eu amo esse hidratante. Eu fazia algum tempo já que eu não usava. Esse frasco é lindo de viver. É um cheirinho maravilhoso. A Mahogany tinha o perfume, eles tiraram de linha. Ficou só o hidratante, é muito gostoso. Ele tem partículas de brilho, esse hidratante aqui. A Fabiana é a nossa parceira. Eu também deixo o contato da Fabiana aqui, o WhatsApp dela, o Instagram, tudo certinho pra vocês. A Fabiana pode enviar a Mahogany, qualquer perfume, hidratante da Mahogany, onde você estiver aí, tá bom? Mel das Flores. Gente, dá aqueles, você fez com partículas de brilho, eu acho lindo. Pro verão, esse hidratante, assim, é top. E ele combina com muitos. Ele tem um cheiro, assim, de flores com mel mesmo. Mas você consegue combinar ele com muitos perfumes aí, tá bom? Usei também o meu recém-chegado aqui, que já tá descendo. Olha quanto desceu. Hidrata muito a pele esse produto, que é o Buriti, gente. Buriti. Voltou da Natura. Já fiz resenha aqui pra vocês. Já tem resenha aqui da linha completa. A Vera me enviou. Lá no Espaço da Vera, comprando lá, tem mais desconto, igual eu falei pra vocês. Olha o tanto que tá usado. Chegou pra mim, não tem duas semanas. A Hidrata, olha como que ele é, gente, a textura dele, tá vendo? Olha que delícia isso aqui na pele. Meu Deus, me perguntaram se ele tem partículas de brilho. Porque teve uma versão dele, da última vez que veio, que tinha. Não, gente, esse aqui não tem partículas de brilho. Só que ele dá um glow na pele. Ele dá porque o Buriti, eu expliquei isso pra vocês no vídeo. O Buriti, ele tem esse poder. O óleo do Buriti, ele dá uma vivacidade, ele dá um glow na pele, tá bom? Dá uma cor na pele. Então, assim, eu tenho usado muito. Olha só, eu mostrei pra vocês. Ele tava zerinho. Olha o tanto que já tá usado aí. E combina também. Eu consigo combinar ele, por mais que ele tenha um cheiro bem fortezinho, eu consigo combinar ele com vários perfumes. Eu deixo secar o hidratante, ele dá uma sumidinha ali o cheiro, e eu venho com o perfume. O que eu recebi, gente do céu, é American, American, Brasil, Brasil, American. Eu vou deixar pra vocês o contato aqui. Eu não conhecia, eu não conhecia estes produtos dessa empresa, que é uma empresa da Vitória Secrets, né? Que eu vou tentar falar o nome, tá, gente? Eu vou tentar! E vocês não vão se rir de mim do outro lado, porque eu tô vendo que tu rir de mim. Eu tô vendo, hein? Eu tô... Bad Body, Bad Body Works. Ai, pai! Bad Body, Bad Body Works. Ai, gente, será que deu certo? Bad Body Works. Eu acho que é isso. Eu, nossa, tinha sonho de conhecer essa... Esses produtos dessa empresa, gente. Aí, eu postei, lembra que eu mostrei pra vocês que minha sogra trouxe, Vitória Secrets, lá do Paraguai, tá? Eu postei fotos lá no Instagram. Aí, teve uma empresa... Eu vou deixar pra vocês aqui o nome da empresa. Acho que é American. American Brasil. Eles importam... Eles trazem de fora produtos dos Estados Unidos originais, tá? Originais. E com um preço incrível, incrível. Aí, ela... E eu comentei lá na foto que eu queria conhecer essa marca, tal. E ela entrou em contato comigo e falou Taís, eles são da mesma empresa da Vitória Secrets, só que é uma marca superior da Vitória. E eu vou te enviar um hidratante. Eu vou te enviar o mais cheiroso que eu tiver aqui. Eu falei... Ai, que maravilha! Aí, ela me enviou, gente, esse Velvet Sugar, que é um cheiro de morango, de iogurte de morango, mas bem intenso. Sabe aquele hidratante perfeito pra uma noite a dois, que eu gosto de fazer esses vídeos aqui? É aquele tipo de hidratante. Gente, que deliciosa vontade de morder a pele, de tão gostoso que é. Velvet Sugar da Bad Body Works. Bad... Bud... Bud... Bud Body Works. Eu acredito que você é assim. Tu não rir de mim, não. Tu não rir de mim, não. Porque a Taís não sabe pronúncia inglês. Eu não sei falar nem português de inglês, né? Quando eu tô mais assim... Olha aí, ó. Eu amei esse produto. Vou deixar o contato deles aqui. Ó, eu acho que esse hidratante aqui, eu não sei se tá... Acho que é R$80,00. É... R$236,00, gente. Mas rende pra caramba. Tem um cheiro incrível que gruda na pele. E qualquer outra loja que você for ver, ele tá R$120,00. Ele tá muito mais caro. Então, assim, eu achei o preço deles muito legal. Vem com selo, tudo certinho, tá bom? Eu postei foto lá no Instagram também deste produto aqui. Obrigada a vocês que me enviaram. Eu vou deixar o contato deles aqui, tá bom? Eu acho que é American... American Brasil... Brasil American, uma coisa assim, tá bom? Amei esse hidratante. Gente, eu amei esse cheiro. É muito cheiroso. Usei também o Lixia da Nativa Espada ou Boticário. Esse também eu mostrei pra vocês. Assim que eu comprei, eu mostrei. Tem o quê? Uns dois meses, né? Não chega a três meses. Olha o tanto que eu já tô usando. Eu gosto demais de hidratar minha pele. E é igual eu falei pra vocês. Hidrate a pele. A pele, ela reclama. Quando você chega nos 30, ela vai reclamar. Essa falta de hidratação que você não hidrata a pele hoje. Tem 18, 20. Você não hidrata, ela vai te cobrar. Depois dos 30, gente. Hidrate a pele. Do corpo todo, tá? Tanto do nosso corpo quanto do rosto. Hidrate a sua pele. Depois dos 30, ela vai cobrando tudo. O nosso corpo, de modo geral, depois dos 30, ele cobra tudo que você fez. Lá que você tinha uma saúde perfeita. Eu vou pra você, né? Eu vou pra passar frio. Ficar madrugada no sereno. E minha mãe falava, eu não acreditava. Menina, bota o chinelo nesse pé. Tá isso, coloca o chinelo. Não fica andando nesse chão frio. Eu que, mãe, me deixa. Hoje eu tô vendo, gente. Eu tenho dor em tudo quanto eu... Gente, vocês são assim. Eu sinto uma dor no corpo. Cara, eu virei índio. Eu falo com o povo que eu virei índio. Eu sei quando vai chover. Gente, eu sei quando vai chover. Sabe o que acontece? Eu começo a ter uma dor na minha perna direita. Gente, é coisa de velho. Isso é coisa de gente velha. Não, menospraçando. As pessoas mais grandes, pelo amor de Deus. Todo mundo vai chegar. Eu posso ter 30 hoje. Amanhã eu vou ter 50. E é assim, vai. A vida é assim. Você só anda pra frente. Não tô criticando, não. Mas eu sei. Quando vai chover assim. Vai chover daqui uns dois dias. A minha perna começa a doer. Gente, a minha perna direita. E foi depois que eu tive meu filho. E a minha cesárea. Eu fiz cesárea. Gente, me conta. Se mais alguém é assim. Eu tô me achando alienígena. Sério. Depois que eu tive meu filho. A mim, quando eu sei quando vai chover. Daqui uns dois dias vai chover. A minha perna direita começa a doer. Mas doer a ponto de eu mancar. Gente, é impressionante. Como que dói? Eu tenho que tomar dor flex. Pra passar a dor. E a minha cesárea. O corte da minha cesárea. Começa a doer. Eu fico me olhando. Eu falei. Gente, eu sou uma índia. Porque índia o que consegue descobrir? Quando vai chover. Quando não vai chover. Deixa eu voltar aqui. Que eu já mudei tudo o assunto. Gente, vocês já sabem. Que a Thaís é meio maluca, né? Mas eu sou certa. Eu sou maluca. Mas eu sou certa. Usei o White Free. Da Mahogany. Que é esse perfume maravilhoso. Com a Dani Fernandes. É com a Mahogany. Com a Dani Fernandes. Eu amo esse perfume. Ele tem uma tuberosa. Chicletada. Maravilhosa. Já falei pra vocês esse perfume. Esse perfume vale muito a pena ter na coleção. É um cheiro magnífico. É um dos melhores perfumes. Antes de findar esse ano. Antes de terminar dezembro. Eu quero fazer esse vídeo pra vocês. Os melhores perfumes que eu conheci em 2020. Tá bom? E esse com certeza vai estar nessa lista. Que é o White Free. Da Mahogany. Gente, espetacular. Tá? E a... Eu vou deixar contato. Da Fabiana. A Fabiana envia pra você. Tá bom? Usei. Eu uso com dor no coração. Esse perfume. Porque eu amo esse cheiro. Amo esse cheiro. Esta flor rosa. Gente, a Natura poderia voltar com esse perfume. Eu sou apaixonada por esse perfume. Se eu soubesse que ele ia ser descontinuado tão rápido. Eu tinha feito o estoque dessa maravilha. Esta flor rosa. Eu amo esse perfume. Ele... Eu comprei ele nessa época do ano. Quando eu comprei. Ele me remete totalmente a momentos de festa de final de ano. Gente, então assim... Eu uso ele nesse período de dezembro. Porque assim... Já tá assim... Meio que gravado no meu subconsciente. Que ele é um perfume de dezembro. Que ele é um perfume de festa. Eu tenho muito isso. Eu não sei se vocês têm também. Esta flor rosa. Quando eu encontro pra comprar... Gente, as pessoas estão pedindo um preço absurdo. Eu acabo desistindo. Não comprando. Ecos Buriti. Também que eu mostrei o hidratante pra vocês. Eu tenho usado. Gente, eu contei pra vocês, né? Que eu tenho uma história com este cheiro. Eu amo esse cheiro. E eu tenho usado ele essa semana aí. Toda que... Depois que eu recebi este perfume. Esse kit da Vera. Eu tenho usado. O Sophie Like. Que é esse roxinho. Que pra mim é o mesmo cheiro do Machéry. Do antigo Machéry. Ele tá um pouquinho diluído e tal. Mas é o mesmo cheirinho. Pra você que não sabe aí. O Sophie Like. É sim o mesmo cheiro do Machéry. Reformulado, né, gente? Tá mais fraquinho e tal. Mas pra você matar a saudade. Tá valendo. Amo esse cheirinho. Precisamente pra dormir. É uma lavanda deliciosa. Que te relaxa. E eu usei essa semana. E assim. Eu amo este perfume. Usei um também que eu uso com parcimônia. Muita parcimônia. Porque ele foi descontinuado. Eu não encontro nem pra comprar em sites importados. Nada. Eu não encontro mais. É esse de Nasty da Marina de Bourbon. Gente. Eu uso assim. Esse meu frasco é de 100ml. Pode ver que eu pouco mostro pra vocês aqui. Porque eu não gosto de usar muito ele. Alguma marca poderia fazer um contratipo, gente. Desse perfume. Ia bombar. Com certeza. Eu vou falar com algumas marcas aí. Vou falar. Vou falar com o dono da Valentino Viegas. Eu vou falar com gente aí. Porque vocês iriam amar conhecer esse perfume. Esse perfume. Sabe o Ilia Secreto? Não tem o cheiro de uva? Se você acha que o Ilia Secreto é um perfume bom. É porque você não conheceu o de Nasty. Gente. Esse perfume. Ele é assim. Eu amo o Ilia Secreto. Vocês sabem disso. Mas ele é 10 vezes melhor do que o Ilia Secreto. Sério. Mesmo. Sério. É um cheiro de vinho maravilhoso. Ele é diferente do Ilia Secreto. Ele vai naquela vibe de cheiro de vinho. De bebida. Aquele cheiro gostoso. Só que aqui. Gente. Ele é 10 vezes melhor. Você que conhece o de Nasty. Comenta aqui embaixo. Para as outras pessoas. Também saberem a sua opinião. Tá? Eu vou falar com alguns donos de marcas similares. Para estar contratipando esse perfume. Porque esse perfume merece. Gente. Ele merece ser conhecido. Ele merece. É um perfume maravilhoso. Fixa. São. Para mais de 24 horas. Fixa. Gente. Se você deixar. Se você ficar. Conseguir. Ficar. Sem tomar banho. Tem gente que consegue. Tranquila. Não é porque tem gente que corre do banho. Se você conseguir ficar 24 horas. Sem tomar banho. Ele vai fixar. E ele vai exalar. As 24. É impressionante. Eu quero falar com alguns donos aí. De empresa. De contratipo. Por isso que é bom. Por isso que é bom. Tem empresa de contratipo aí. Para você que não gosta. Você pode conhecer. Uma obra-prima igual a essa. Que já está descontinuada. E você não encontra encanto nenhum. E se encontrar. As pessoas estão cobrando uma fortuna aí. Por esse perfume. Tá? Então. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu vou falar com algumas pessoas aí. Para ver se eles trazem para a gente. Esse perfume aqui. Porque merece. Viu? Merece. É maravilhoso. Se você conhece. Comenta aqui embaixo. Usei essa semana também. O Ela Radiance. Da Rinode. Eu tenho amado. Essa linha Ela. Amado mesmo. Gente. É assim. É impressionante. A qualidade dos perfumes da Rinode. Eu quero trazer resenha para vocês. De uma outra linha. Que eu completei agora. Já trouxe resenha dessa linha inteira. Se você quiser. Tiver interesse de assistir. Tá um pouquinho para trás aqui. É só você procurar. Ela Radiance. Amo demais. Alguns falam. Algumas pessoas dizem que lembra o Jador tradicional. Eu não acho que lembra o Jador tradicional. Eu acho que lembra o Jador Enjoy. Porque ele é mais frutado. Tá? Então eu acho que lembra o Jador Enjoy. Tive saudade. Usei. Tava quente. Tava. Mas eu usei mesmo assim. Porque eu tava com saudade. Então quando eu tô com saudade. Eu pego e vou e uso. Que é o Gigi de Avatin. Deixa eu falar com vocês. Gente. Eu tô deixando o contato. Da. É Shopee. Né? É Shopee. É. Da Vera. A Vera tem no Shopee. Este perfume. Olha isso. Para tudo. E me escuta agora aqui. Lá no espaço da Vera. Na Shopee. Você vai pagar só o perfume. E o frete. A Shopee não tá cobrando o frete. Pro Brasil inteiro. Inteiro. E a Vera tá com o Gigi de Avatin. Então se você tem sonho de conhecer o Gigi de Avatin. De ter o Gigi de Avatin. Você vai. Não vai pagar frete. Então assim. É. Compensa mais você comprar lá no espaço da Vera. Do que até na própria. Na própria Avatin. No site da Avatin. Porque você não vai pagar frete. Não vai pagar frete. Lá na Shopee. Gente. A Shopee. É. Eles tão vindo aí. Pra bater de frente. Com o mercado livre e tal. E eles tão dando frete. É por tempo indeterminado. Frete grátis. Para todo o Brasil. Pra compras que você fizer. Lá dentro da Shopee. E eu vou deixar o espaço da Vera da Shopee. E não tem só. É. Não tem só o. O Avatin não. Tem produto da Eudora. Sabe o lançamento da Eudora? O Miss Florale. Então. Tá lá na Shopee também. O kit. O perfume separado. Gente. Não paga frete. Tá super valendo a pena. Porque vocês sempre reclamam do frete. E o frete é um troço caro mesmo. Aí. Principalmente você que mora. Em regiões longe do estado de São Paulo. A maioria dos sites. São aqui no estado de São Paulo. Então. Se você tem sonho de conhecer o Gigi. Agora é a hora. Você vai pagar só o perfume mesmo. Frete. Zero. Lá na Shopee. Vou deixar o contato da Vera aqui. E lá. Como eu falei pra vocês. Tem também o Miss Florale. Que é o lançamento da Eudora. No espaço da Shopee. Da Vera. Que eu vou deixar o link pra vocês. Tem vários perfumes lá. Tá bom? Usei também o meu Gil Antonelli. Da Jequiti. Um perfume aí. Que é diferentão. Que tem a nota de couro. Mas eu amo. Gosto demais. Usei essa semana também. Usei o L'Eye Diamant. Da Valentino Viegas. Que é um similar. Um contratipo. Do perfume. É... Le Parfum. Da... Da qual mesmo, gente? De o Elissa Abe. Fiz resenha pra vocês. Gente. Esse perfume é outro. Depois da resenha. Várias pessoas compraram esse perfume. E vieram. Me deram feedback. É só vocês irem lá no vídeo. Voltar lá no vídeo. E ver. Pra vocês verem os comentários das pessoas. Que já receberam. Viram o nosso vídeo. Compraram. E já receberam. E me falaram. País. É tudo isso mesmo que você falou. Gente. Maravilhoso. Tá? Não passo nada aqui. De mentirinha pra vocês. Fingindo uma coisa ser que não é. Nananananana. Esse perfume aqui. É um inspirado no... No Le Parfum. De Elissa Abe. No Parfum mesmo. E é maravilhoso. Uma similaridade incrível. Um... Não vou falar muita coisa não. Porque eu já fiz resenha. E tá aí pra vocês. No... No... Aqui no... Nosso... Meu Deus do céu. É só procurar um pouquinho pra trás. Que você vai encontrar. A resenha do produto. E por último. Eu usei English Rose. Que é esse spray perfumado da Mahogany. Gente. Falei. Toda vez que eu apresentar pra vocês. Eu vou falar. É o melhor cheiro de rosas frescas que eu conheço. Nacional. E importado. É esse aqui. Eu tenho a Colônia e tenho o Body Splash. Mas o Body Splash faz a mesma coisa que a Colônia. É super forte. Os Body Splash da Mahogany. É de arrasar. E eu usei. É... Veio da Fabiana também aqui. Eu deixei o contato pra vocês. A Fabiana aqui também. Tá? Gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Pra essa época do ano. E é um Body Splash que dura. Sabe aqueles Body Splash da Oboticário? Que dura aí o dia inteiro? Então. Os da Mahogany são igual ou até melhores. Tá? A fixação dos Body Splash da Mahogany é incrível. Muito bom mesmo. Quero mostrar pra vocês o batom que eu estou usando. Que é esse Peach Me Pink da Eudora. Eu amo esse batom. Eu já mostrei. Já usei várias vezes aqui com vocês. Amo demais. Demais mesmo. Essa minha semi-joia que é esse ponto de luz. Já mostrei pra vocês. Gente. Eu tenho amado. Eu tenho amado esse fio com esse ponto de luz aqui. Que veio da Sirlene. A Sirlene vem de vários. Sabe aquelas correntes com iniciais? Todas diferenciadas do nome. Com nome de profissão que você tem. Assim. Medicina. Médico. É psicólogo. Ela tem. Gente. Ela vende. E são produtos de alta qualidade. Tá? Eu vou deixar também aqui pra vocês o espaço. Não. Eu vou deixar pra vocês o WhatsApp. O WhatsApp da Sirlene. Tá bom? Gente. Fiquem com Deus. Eu só abençooi todos vocês. 28 minutos. Misericórdia. Quase 30 minutos de vídeo. Obrigada por você ter ficado até o final comigo aqui. Vou ouvir a Thaís falar. Amanhã eu estou de volta às 3 horas da tarde. Se assim Deus permitir. Fique com Deus, meu povo. Dezembro, Natal chegando. Que alegria. Que alegria. Bota um sorriso nesse rosto. Tá ruim hoje. Vai ficar bom amanhã. É sempre assim. A gente nunca tá 100% todos os dias. Fica tranquilo que não é só com você, tá? Todo mundo é assim. Nós temos... Nós não temos períodos felizes. Nós temos momentos felizes. E o momento pode durar um dia, 24 horas, 2 horas, 3 horas. Depois você volta pra sua vida normal. A nossa vida normal é luta diariamente, tá? Tenha isso em mente. O que você vê lá no Instagram. O que você vê no YouTube. Não é o que realmente é, tá? A nossa vida é luta. É luta mesmo. Não é só você, não. É nós lutamos, matamos vários leões por dias pra sobreviver. Então, assim, não fique triste, não. Levante essa cabeça. Vai passar. Tá ruim agora. Amanhã vai tá melhor. E se assim Deus permitir, nós estaremos amanhã às 3 horas da tarde, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.